Atenção você! Pra aquela noite Só porque cheguei mais tarde E da arte A lembrança que te vê Ali tão contrariada Meu bem, meu bem Será que você não vem? Não houve nada Só o passado rondando A minha porta abitua uma penada Você vive me dizendo Que o pecado mora ao lado Não entre nessa, meu amor Porque um dia te mostro direito Eu sei, eu sei Que esse caso tá meio mal contado Mas tem certeza, meu amor Nosso amor é quase sempre perfeito Venha comigo, liga! Eu só faço com você Só quero com você Só faço com você Adivinha o quê? Eu só faço com você Só quero com você Só faço com você Venha! Adivinha! Vamos, simbora! Ainda lembra aquela noite Só porque cheguei mais tarde E da arte A lembrança de te ver Ali tão contrariada Yeah! Meu bem, meu bem Será que você não vê? Não houve nada Só o passado rondando A minha porta abitua uma penada Você vive me dizendo Que o pecado mora ao lado Não entre nessa, meu amor Porque um dia eu te explico direito É! Eu sei, eu sei Que esse caso tá meio mal contado Mas tem certeza, meu amor Nosso amor é quase sempre perfeito Agora canta comigo, você! Eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você O quê? Adivinha o quê? Uh! Yeah! Eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Segura nas corra, dureca Cadê você? Vamos, simbora! Galera!